Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês a receita do biscoito Mentirinha. É um biscoito muito vendido em padaria, é bem parecido com aquele biscoitinho de feira, muito comumente servido em cafeteria para acompanhar o cafezinho, como um petit four, como um acompanhamento. Qual é a questão dessa receita? É muito fácil de fazer, porém vocês precisam ter uma coisa chamada precisão, tá? Porque se você errar na medida, dificilmente você vai conseguir um biscoito exatamente daquele jeito que a gente está acostumado a comer. Vamos começar então pelos nossos ingredientes, tá? Eu tenho aqui 60 gramas de ovo, aproximadamente um ovo, tá? Um ovo tem entre 50 e 60 gramas, mas eu pesei e nos ovos que eu tinha aqui em casa deu um ovo e meio. Juro para vocês, pega o ovo, dá uma batidinha e pesa 60 gramas de ovo, ok? 35 gramas de açúcar refinado, 30 gramas de farinha de trigo. E eu vou tirar raspas desse limão aqui para aromatizar. Nesse caso, tanto faz se você vai tirar de um limão inteiro, de meio limão, se você vai colocar raspas, de laranja, você vai escolher o que você quiser para aromatizar. A única coisa que eu não recomendo são aromatizantes líquidos, tá? Porque aí vai desandar nossa receita. Então vamos dar início? Na batedeira eu vou bater o meu ovo com o açúcar, tá? É uma base bem similar a um pão de ló, né? A gente vai bater isso aqui mais ou menos uns 10 minutos, tá? Isso aqui tem que triplicar de volume. Então vamos lá começar a bater. Depois de 10 minutos batendo, olha aqui o que acontece, gente. Triplicou de volume, tá? Vocês podem observar o seguinte, não é um merengue firme, não. Ele está meio caindo, é assim mesmo, tá? Agora fora da batedeira a gente vai acrescentar a farinha de trigo e as raspas de limão, ok? Eu misturei as raspas de limão com a farinha só para facilitar, tá pessoal? Aqui é a farinha e vou misturar com delicadeza, ok? Para ficar batendo isso aqui a vida toda não, né? Com delicadeza, tá? E assim fica a massa do mentirinha. É uma massa mais molinha mesmo, tá? Saco de confeitar, bico perlé. Não adianta botar pitanga, não adianta botar bico russo porque não dá, tá gente? Aqui é o perlé mesmo. Um pouquinho de massa, soltei. Um pouquinho de massa, soltei. E assim você vai fazendo, pode fazer menor, pode fazer maior, tá? Fica a critério de vocês. Biscoitinhos modelados, tá? Eu tenho aqui uma assadeira pessoal baixinha, que é melhor para assar biscoito, que está untada com manteiga e forrada com papel manteiga. Se você quiser, pode untar e enfarinhar, não tem problema nenhum. Vamos levar para o forno, ele ficou pré-aquecendo 15 minutos a 180 graus e é nessa temperatura que a gente vai assar biscoito mentirinha. Pessoal, já estão assados os nossos biscoitinhos mentirinha, tá? O que acontece? Eu sempre falo isso quando eu ensino receita de biscoito aqui. Não é para ele dourar em cima, porque se ele dourar em cima, provavelmente ele passou do ponto e vai ficar duro, tá? O que a gente precisa ter o cuidado de ver aqui? A base, tá? Se a base já está toda dourada, seu biscoito está pronto. Vamos deixar esfriar em cima de uma grade, tá? Para que isso? Simplesmente para que eles não transpirem e não criem umidade, tá? Isso aumenta um pouquinho a validade do biscoito. Eles são delicados, tá, pessoal? Não adianta a gente pegar um biscoito desse com agressividade, porque ainda quente ele vai desmontar, Mas depois de frio, ele vai ficar super crocante, exatamente como aquele que a gente está acostumado a comer em cafeteria, em padaria. E assim ficam os biscoitos de mentirinha, tá, pessoal? Depois de assados e já frios, vocês vão guardar num pote fechado ou num saco plástico bem fechado, porque se eles ficarem expostos ao ar, eles podem absorver a umidade e amolecer. E o que a gente quer é um biscoito bem crocante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, não deixa de se inscrever no meu canal. Beijos super doces da Gabi.